Peso. Você não tá colocando queijo na salada, não? Não, não. Mano, eu tô com 81. Eu tô com 88? Deixa eu ver quanto que eu tô. Aí, Liminha. Oi, Tentinha. Aí, aí, aí. Peraí. Vou ter que fazer o do... Nossa, velho. Vou ter que fazer o do... Tipo uma caixa d'água, uma tristerna, exato. Galera, enjoada, muito provavelmente eu vou me tornar um zumbi. Você já tornou e você só não sabe. Ué, então já me mata logo. Já me mata logo. Eu não vou ficar de erro. Mata ele, Lago. Só ser sincero. Vem aqui pra garagem. Vem aqui pra garagem. A gente faz esse ritual. A gente faz esse ritual. Só que o Gal inventou um esquema que é assim. A gente mata o cara que se propõe a morrer enjoado. Se ele, em algum momento, de fato, estiver contaminado, ele vai virar zumbi instantaneamente. Se a gente cometer um erro crasso, a gente vai ver que você não virou zumbi. Vem aqui pra... Onde eu vou colocar minhas coisas? Começa aí. Pode dropar no chão. Pode dropar no chão. Não vai de spawn, né? O Gal tá até fazendo exercício pra te bater. Ah, tá duro. Vai te bater mais forte. Não, não é todo morto que vira zumbi, velho. A gente matou o Brecht e não virou. Lima, você tá colocando maionese na minha salada? Não, eu tô fazendo aí. Vocês é que não tão se controlando, tão comendo mais do que deveria aí. Eu tô tentando sair toda hora full, mano. Isso que eu acho que tá duro. Nossa, velho. Galabra de geladeira, tá comendo até cru se bobear aí. O BT que tá enjoado. Às vezes o BT só comeu algo fruto. Eu só tô comendo salgadinho, pô. Muito quente, toito e incapaz de se concentrar, desesperado por um golinho. Um golinho do que? Eu preciso muito do culinário volume 3. Ô, Laux. Tem, tem na livraria. Que eu sei que ele vai ter um prazer nisso. Ah, é? O volume 3? Eu sei que ele vai ter um prazer nisso. Muito prazer, que é o Gal. Vai, Gal. Me fira a porrada. Desça a machada no BT. Eu vou verificar pra ver se você vai virar zumbi ou não, BT. Ah, BT, antes disso... Não, assim você agride o Gal, cuidado. Tô só empurrando. Você tem que ativar o seu PVP. É, ativa o seu PVP. Como que é? Na caverinha da esquerda. Isso. Gal, vou ficar na contenção se ele virar zumbi, tá? Não, pega a distância, pega a distância. Ele tá contra-atacando, Gal. É. Não, eu acabei de fazer exercício. Eu tô debilitado, tá ligado? Vai, vai. Ó, o meu boneco tá lentão. Nooo. Não virou zumbi. Virou, virou aí, ó. Era zumbi, porra. Não. Aí, ó, zumbi, tá vendo? Nossa, velho. Já morreu. Vai ter que ler o livro tudo de novo, BT. Vou pegar o cadáver dele e vou colocar lá na pilha. Eu só tinha lido um livro, igual na minha vida real mesmo, relaxa. Vou colocar na pilha de liminhas aqui, viu? Era zumbi. É melhor, garotinho. Eu falo, velho. Na dúvida, é melhor passar, tá ligado? Coloquei na pilha de liminhas aqui fora, velho. Eu fiquei até tenso, que eu tô até fumando um cigarro aqui, depois de matar o BT, velho. Vamos pra mim, só não. Me convida de novo, hein, meu garotinho. Caralho, eu estou pingando chance de pegar um resfriado. Peraí, Lauks. Ô, Gal. Não, mas você vai sair aqui, você vai secar. Gal, meu aniversário tá chegando. Me dá uma faca da hora. Se eu te dissesse? Ué, claro, né, pô. Pode ser, pode ser. É. Onde é que é esse aniversário? Tá chegando aí agora, se você quiser dar logo uma semana. Onde que você tá, Lauks? Tô aqui dentro do carro, é só sentar no passageiro da picape branca. É, picape branca. Ó, vamos lá, Lauks. Me ajuda a escolher. Eu quero um carro pra eu fazer missão. Um carro que seja um carro confiável, que seja on e off-road, que seja um carro durável. Off-road vai ter que ser picape. Entendeu? Todos os outros carros são baixos. As vans são baixas, mas ela tem mais espaço de porta-malas. A off-road vai ser picape. E tem bom espaço também. De boa velocidade e durabilidade, tem esses hatches sedãzinhos. Morreu o carro. É, então, velho. Esse furgãozão vermelho aqui, será que não é a boa? Cara, ele é uma nessa incapacidade. Tem que ver as condições dele. Vamos dar uma analisada? Vamos. Só que você vê, ele tem zumbi ao norte e a leste, né? Vai dar uma analisada lá pra gente. Hum, ele parece que ele tá meio... Não gostei muito dele, não, viu, Lauks? A aparência não tá boa. É, ele tá, ó... Cara, ele tá com um tanque de bateria 59, motor 83. Mano, tá cedo, tá cedo. Será, velho? Motor 83, sim. Depois a gente troca esse carro. É só você não bater em ninguém, mano. Será, velho? Confia. Ah, mas ele é uma van, não é off-road isso aqui. É... Não, é... Mas eu vou marcar no meu mapa essa van pra buscá-la depois. Eu vou marcá-la no mapa. Vou pegar esse farol aqui que tá da hora. Dá uma protegida aí, viu, Gal. Aí. Deixa eu... Vamos, vamos... Vamos no... Encher o galão, aí a gente vai procurando outro carro. Se puder pegar, tá sem lâmpada. Tem jipinho, trawler, mas são casos mais difíceis de encontrar. Aqui em Rosewood eu duvido que a gente encontre. Tá fazendo o que, Limas? Tô explorando as casas e pegando comigo. Ó, e esse furgão vermelho aqui, ó. Esse entregador aqui. Ele não é off-road. Quer tentar? Mas será que ele é... Ele... Ele não tá com uma cara boa, dá uma olhada. Hum, não tá com uma cara boa mesmo, hein. Mas ele não é off-road. Se você entre pegar esse e o outro, pega o outro, Gal. Ó, tá... Música tensa, Lauks. Motor 88, bateria 75. Tá no mesmo rolê do outro, Gal. Só que o escapamento dele tá zoado, hein. Tá fazendo muito barulho. Vai chamar mais a atenção de zumbi. É, eu tô tirando e colocando a bateria só pra ganhar uma XP. Boa. Presente. Pegando essas... Você tentou entrar no outro lá? Não. Ó, você vai... Você quer que eu faça uma ligação direta nesse aqui já? Quero não, eu quero não. Eu quero... Vamos ver. Vamos ver mais. Tem cigarro nele. Tem cigarro nele. Opa, olha aí. Eu ainda não... Ó, vou dropar o cigars. Tá. No porta-luvas. Sempre vejo porta-luvas. Eu... Eu ainda não me decidi ainda. Eu ainda não senti que é um carro... Que o carro é pra mim. Entendi. Entendi. Não bateu, né? É. Ah, é um apocalipse. Pô, se o carro capotar, acho que não dá pra tirar ele. E esse furgão de Scooby-Doo aqui, hein? Cara, tem duas. Não é off-road. Tem um sedanzinho gostoso ali também. Cara, eu gostei do furgão de Scooby-Doo aqui, ó. O que tá inteiraço aqui, ó. Os... Beleza. Não, não são os dois que estão inteiraço, viu? Pera aí. Não, mas é só a frente que você mata essa mina? Beleza. Eu vou ver se tá aberto. Fica, ó. Se ele não tiver... Não tá aberto. Não compensa quebrar o vidro pra usá-la. Entendeu? Deixa você desenvolver a mecânica, aí você retira o vidro. Os dois estão trancados. Pô, Lá, eu capotei meu carro. Como? Caramba, Lá. Esse tá todinho verde. Bateria 75. Motor 82. Escapamento 89. Aquecedor 99. Ué, não, não. Eu tava vendo. Você que não me protegeu. Eu ia ver até um dia o seu cover. Eu tava vendo até um dia a sua reação. Não, aonde ia a minha confiança, né? O nome disso era confiança. Exato. Não, eu ia matar. Saiba disso. Só que eu queria saber se você tava... Caramba, eu quero esse furgão, Lauks. Então, desenvolva a mecânica a ponto de chegar aqui e remover o vidro. Peraí. Vai demorar. Então é o seguinte, ó. Existe a opção de você quebrar o vidro. Por favor, não quebre. Tá. Existe a opção de você quebrar o vidro do passageiro. Só que, por exemplo, se você estiver andando com outra pessoa nesse furgão, e você for cercado de zumbi, e quem não tiver o vidro, o zumbi morde pela janela. Hum... Então, pra... Esse carrinho vermelhinho. Parece que ele tá beleza. Por enquanto, às vezes, pode ser ele. Deixa eu ver. Eu gosto dele. Não tem como descapotar o carro, Lauks? Se você pegar o outro carro... Peraí, ele tá capotado, tipo, virado com a somada pra cima? Tá virado, tá de lado. De ladinho? Não, de ladinho dá. De ladinho dá. Pô, depois... Caramba. Ah, me acharam. Os vim me acharam. Glaucus. Onde? Tô na residencial lá dos Flamingo, véi. Não, Flamingo... Oeste, Norte, Sul... Tá base. Como pode? Tá aqui, tá bom, Gal. Tá bom. Não tá, não, Lauks. Motor 49%, Lauks. Você quer me dar um carro mal acabado, Lauks? Você tá andando com um motor de 20%, Gal? Não, 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 Lauks. Vamos ser realistas aí. Eu aceito esse carro aí. Você quer um carro pra passear ou você quer um carro pra... Pode me dar. Não, eu quero, pô... Eu quero um carro honesto, pô. Então vamos buscar outro. Vamos buscar outro. Esse carro aí aceito pra mim. Não, o Lininha, ele me capotou. Ele tá aceitando que ele acabou de capotar o carro. Eu aceito esse carro aí. Não, mas eu acho que tá numa concessionária do Apocalipse. Tem quem queira. Eu tô, eu tô. Tô na concessionária do Apocalipse, velho. Olha essa loja de pizza. Ele quer um assagiador no banco. Ele, sabe? Todo um moleto. Todo, né? Vamos procurar. Se pá em outra cidade, viu, Gal? Ó, aqui, reto. Reto aí, ó, onde você tá indo. Cruza. Sobe aí. Aí deve ter um estacionamento legal aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui a mecânica não tem, não. Não, será que não tem? Não, é a mecânica. Não tem. Aqui é a mecânica. Aqui é só item de mecânica. Ah, mas eu pensei que um estacionamento podia ter. Tem um estacionamento grande aqui do lado do Mercado. Deixa eu dar uma olhadinha. Mercado é a oeste aqui, ó. A próxima entrada a sul é o Mercado aqui, ó. Ó, aquela van da esquerda ali do Scooby-Doo. Ó, e essa van vermelha aqui, hein? Não é off-road. Tem problema? Não, 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 não. Vamos dar uma olhada nela. É, deixa eu ver como é que ela tá. Não tá feia, hein, Laos? Tá feia. Não tá boa. Não, não tá boa, não. Não tá boa, não. E o carro não tá pegando. É, eu tô quase pra pular do carro. Não, vai ter que ter se matar. Vai ter que ter se matar. Não pegou o carro. Todo drama, hein, Laos? Não, mas esse carro... Por isso que eu tô escolhendo o carro, tá vendo? Pô, eu vou pro norte, né? Pra ir pro norte. Se você foi pro sul quando você tava na base, sim. Vai, norte. Não, respawnei, pô. Ah, você respawnou? Ah, você tá numa casa, certo? Tenta ir pro norte, na rua principal, que ela vai cruzar leste-oeste. E aí, quando você tiver nela, você vai pra oeste. Aí, no evitamento, você vai parar na esquina da base. Esse é um dos motivos da gente ter escolhido aí. Deixa eu ver esse carro aqui. Vai, peraí. Ué, mas não tava feio? Às vezes, às vezes engana. Às vezes, feio por fora, bonito por dentro. Pode ser um acabamento. Nossa, mano, o porta-malas dele já vem com barra de ferro, vara de solda. Você tá limpando vara na traseira dela, já. É? Você tem vara na traseira aqui, já. Ó, tem vara e cana na traseira. Quero não, quero não, quero não. Pode pegar a vara, pode pegar a vara aí. Mas eu passei aqui, passei batida aqui, velho. Vamos entrar aqui. Vamos procurar um, então, o outro. Ó, eu tô no médico. Book naked, eu tô na book naked. Ô, Liminha, você podia salvar o BT pra testar o quanto você tá, tipo assim, ambientado no game, Liminha. Vai lá e salve o BT. Ai, 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 ai. BT, segue o West aqui até o final. Ô, Lox, tem zumbi aí. Ah, é o BT? É o BT? É pra baixo aqui, BT, é pra baixo. É só você descer. Pode por aí, posso correr. É só correr da rua aí, BT. Caralho, velho. Achei que era um zumbi de tão feio que é esse personagem do BT, velho. Caralho, velho. O bicho em condição normal já parece, aparenta um zumbi, cara. Eu te daria carona, BT, mas é que só tem dois lugares na... Ué, a gente tá voltando pra mecânica? Não, a gente vai voltar pro posto de gasolina pra encher o tanque e pra colocar no seu futuro carro. Tá, humilde. Essa casa aqui do posto já foi vista? Já, o BT levou toda a comida que tinha aqui. Tá aí. Mas tem livro de mecânica aqui. Tem no negócio que eu te dar uma olhada? Agora eu tô com leitura dinâmica, eu vou estudar. Se vocês quiserem, eu já vou começar. Cara, aí você mandou ver o BT, porque quem morre muito é leitura dinâmica, parece que é um item necessáriosíssimo. Caramba, mas tá cheio de doce aqui, velho. Cheio. Vocês não pegaram? Vocês vieram aqui mesmo? Peguei, peguei. Eu achei que o BT tinha limpado os doces aí. Peguei, peguei. O pessoal tá reclamando muito de obesidade também, né? Tem que dar uma segurada, pô. É verdade. A estação... Eu tô na estação policial. Aí, você tá do lado. Tá. Ó, é que você... Eu não sei se você tá com o mapa já. Daqui a pouco você vai decorar. Vocês deram a garrafa de água pro BT? Sim, sim. Aqui do posto. Ah, é só papel higiênico, velho. É, não, mas tem mais itens. É que aqui é o dono do... O dono do posto. Isso aqui, tipo, é zoar aquela reação dos americanos em pandemia. Tipo, zerar o papel higiênico do mundo, tá ligado? Ah, que good. Uma crítica social do juiz também. Exato. É. Tem um cara na Twitch que chama Cu Lustroso. Eu falo que é a casa dele. Ué. É porque, tipo, tá bem lustrado. Tendo papel higiênico. Cu Lustroso. Tem uma comida aqui. Eu vou comer um cogumelo aqui porque eu tomei na bad, viu? Olha, Liminha, você veio nesse posto e não rapelou. É, não foi no posto. Ele não veio, ele não veio. Cara, eu vou desmontar essa televisão. Ué, mas pegaram minha mochila, velho. Eu não mexi, eu não mexi. Não mexi, não mexi. Desmontar uma televisão, Lau, que desmonta... É o que? Elétrica? Aham, é uma boa. Ué, deixa eu ver. Uma boa. Sempre toma desmontada em TV, bro. E relógio também, hein? Zero de 75. Ô, helicóptero! Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Entra no carro agora, para tudo e entra no carro. Tá, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Helicóptero, velho, helicóptero. O helicóptero tá em cima de vocês? Não. Olha, helicóptero! Helicóptero! Vamos, Lau, isso. Ele vai atrair todos os zumbis da base pra onde ele perseguiu. Se todo mundo puder entrar num carro e se juntar, é agora. Tem algum sedã operacional na base? Ele tá pra cima, eu acho, o helicóptero. Não, mas ele vai pular aqui. Ele vai pular aqui e vai puxar tudo atrás. Aí, ó, tá mais pra cima, ó. Ó, tô ouvindo ele. Aí, pra direita. Aí, tamo chegando. Ele tá em cima de mim, ele tá em cima de mim. Não. Não. Ele tava em cima de mim. Ele saiu. Ele tá em cima de mim. Onde você tá? Na base? É, tipo, naquelas duas na direita da base. Sai da base. Ah, então é aí, é aí. Aqui, ó, assim. Direito, ó. Ele vai precisar. Volta a perguntar, tem carro de quatro operacional na base? Não. Vocês dois estão na base? Peraí que eu tô cortado. Então, entrem numa picape e saiam junto conosco. Calma, peraí. Ó, os zumbis eles estão doidão. O carro morreu. Meu amigo, Lauks. Calma, meu mano. Agora é a barra. Ele não... O que que tá acontecendo? Voltou. Tá. Mas você tá vendo que esse carro vai pro ele, né? É, o meu outro carro tá assim, o pretinho. Se vocês puderem entrar no carro, apicar dos dois... Eu não tô vendo, helicóptero. Ó, essa van aqui, hein. Morreu de novo o carro. Nossa. BT, climinha, entrem na van. Entrando agora. Ó, ele tá aqui em cima, né? Tá, espera aí. Tô me curando que eu passei por um momento de crise. Malho, não tem espera aí com o helicóptero. Bora, 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 bora. Cadê o carro? Não dá vacilo, Lauks. Não, eu tô aqui pra, tipo, manter o helicóptero longe da base. Porque se ele localizar sobrevivente, ele vai sobreviverar sobrevivente. Vem, BT, vem, BT. Ah, é pra gente sair da base? Ele é, tipo, um inimigo? Não, não, ele não é. Mas, tipo, ele vê o sobrevivente, ele fica voando em cima de você e não te ajuda. Só que o que acontece? Como ele voa em cima de você, ele atrai todos os zumbis da cidade pra você. Ah, entendi. Tipo, ele não faz nada. Só te ferra. Isso ele faz. Entendeu? Onde ele tá, Lauks? Eu tô no Poço Gasolina, sabe o caminho do Poço? Não, não. Pega a estrada, a rua de cima da base e siga a leste. Leste é aqui, eu acho. É, vem na pista da direita, na pista de palácio. Você sabe onde é, BT, vai me guiar. Vem pela pista sul pra eu não colidir conosco, por favor. Me guia aí, BT, você sabe onde é? Leste é direita. Olha, como temer de mim na rua, tá vendo? Era aqui? Você foi até lá? Não sei. Eu vou buscá-los. Espeito na esquina. Direita? Direita? Ó, foi embora, foi embora, o helicóptero foi embora. Tô na igreja. Safe, guys, o helicóptero foi embora, safe. Ah, safe então, voltou. Ô, Lauks, a gente passou por umas vãs ali que tava bonitona, aquela vã de imprensa ali, você viu? É, vi, do lado das caras, né? É, eu me interessei naquela ali, viu? Tem vã de rádio. Ó, agora vai ter mais resíduos. Essa daí, ó, essa aqui, ó. Ó, que vai ter que dar conta dos zumbis em volta. Ó, vamos lutear um lugar de mim. Tem norte, sul, leste e oeste, zumbi. O helicóptero ainda tá aqui. Tá aqui ainda, helicóptero. Gal, entra no carro, vambora, Gal. Ai, meu Deus, não vai dar tempo, Gal. O carro não tá pegando, Gal. Pegou, meu Deus. Vai, 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 eu confinto. Ó, aí a gente ainda fez, ó, a gente fez uma bandagem ainda. Porra, fala dele, velho, fala dele. Olha, eu vou atrair esse helicóptero lá pra sair. Meu Deus! Meu Deus! Nossa, tem uma horda. Nossa, bebê! Eu tô comendo a subir. Passa, passa perto deles lá, Lau, pra nós ver. Onde vocês estão, guys? Aqui não é polícia. Nossa. Sul, sul, sul. Nossa, então tem uma horda perto da nossa base. Ó, o helicóptero tá aqui. Esse helicóptero, se zumbi na base, eles derrubam a muralha, velho. Nossa. É, saí, saí. O Brasil, ó. Pera aí, eu tô em frente. Ó, 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 nós. Mas cadê os zumbis? Cadê os zumbis? Cadê? Vamos lá ver os zumbis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxei, puxei. Ué, cadê? Aqui na frente. Aqui, atenção. Aqui, ó. Nossa. Nossa. Sobe, 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 sobe. Vai reto, vai reto nessa estrada. Meu Deus, não é melhor ir reto nessa estrada? Levar eles mais pra longe? Não, ali não tem saída. Vem, vem de minha, vem pra rua principal e segue, e segue, é, leste. Nossa. Aqui não tem o que fazer. Quando a gente for voltar pra cidade, vocês já sabem, né? Vai tá lotado de zumbis. Segue pra essa pista aqui, ó. Acabou, a cidade acabou, essa cidade acabou. É melhor nós ir queimar nossa base pra outra cidade. Tentra não bater em zumbis. É, cara, calma. Não. Não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem pela pista do sul, deixa, ó. Pista de baixo pra vocês, pista de cima pra eles. Momento de tensão, momento de tensão. Olha ali. Olha ali, foi poste. Eu tô pronto pra abandonar a barca. Eu tô pronto pra abandonar a barca. O carro parou, o carro parou, acabou. Eu morro o carro. Liga de novo, liga de novo. Não é gasolina, esse carro ele para, que nem o nosso. O motor dele tá ruim. Aí você liga ele de novo e é fé. Fé com fé. Olha a pista aí que você quer, de baixo de cima. Só vamos, só vamos. Vou atrair os pra fora com a buzina. Ué, por que vocês pararam? Carro morrendo. Nossa. Só vem, só vem. A gente pediu nessa pizzaria, né? Vocês já foram? Tá acercado. Zumbi aqui, você quer? Nossa, morreu nosso carro. Voltou, voltou, voltou. Caramba, tá todo drama. Olha lá, se for reto aqui, o que que tem? Mano, a gente vai atravessar o mapa, que é o centro do mapa, para outras cidades. Tem lago, tem territórios rurais, tem de sítio, fazendas. Ué, vamos dar uma olhadinha. Estamos sem fazer nada. Vamos fumar. Vamos, vamos então. Vamos fumar. Tá tudo fome. Aí eu tenho um lugar onde tem bastante batata ali, mas fica suja. Só segue para a gente conseguir. Ó, segue, segue, segue. Vamos junto, a excursão. A excursão do tio Lau, que se fumar dois cigarros aqui, a gente tá atento. Cadê os dois? Aí, beleza. Cara, será que dá para a gente ler a revista em quadrinhos? Cara, eu tenho um vídeo. Tem que andar de mãozinha dada, hein? Eu tô lendo uma revista em quadrinhos aqui, velho. Seve. Ó, essas estradas marrom, elas guiam para propriedades rurais também. Morreu. É na binguela. É na binguela. Aqui é no coração. Não tá indo, mano. Aqui é no coração. Foi. 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 Cadê os dois? Tá aí, tá ali atrás. Ó, sobe norte. Sobe norte. Boa, Alimi. Bora. Sobe. Oi, esse helicóptero não vai parar de perseguir a gente? Não vai demorar um tempinho. É o filho da mãe, velho. Caramba, é gigante o mapa. Agora eu dei um zoom out, velho. Mano, o mapa é gigantesco, velho. Ó, vai ter uma curva fechada para leste. Cuidado, se pneu do carro tiver luz, a gente não consegue ler ainda, velho. Ele vai falar que é muito difícil, velho. Ó, pega norte aqui. Vai falar que é muito difícil. Nessa estrada minha branca. Eu não entendo. O espaço freia, viu, Lima? Tá. A mecânica é muito difícil, velho. O problema é, onde a gente for, ele vai perseguir e vai agrar todos os zumbis no caminho. Ué, e aí? A gente vai ter que lidar com o problema, só que é bom que seja longe da base, tá ligado? Tipo, com o mais longe do que for, melhor. A base já tá cheia de zumbi lá. Ó, obstrução do caminho, obstrução do caminho. Fica esperando bater o carro. Salve. Fala, Brecht! E aí, tem vaguinho aí? Tem, entra aí. Nossa, agora o carro deles não é off-road. Vai travar aqui esse carro. Na estrada de terra, esse carro deles vai dar bigode. Não, volta, volta. A gente vai ter que resgatar o Brecht na cidade, velho. Ó, então vamos lá. O quê? Brecht, é o seguinte, a cidade tá tomada de zumbi. Não, é brincadeira, pô. Eu saio daí, que queimou assim. Mano, não é nem culpa nossa, é do PT, zoeira. É, é do helicóptero. Tem um helicóptero sobrevoando a gente, vai ter que voltar. Aonde vocês compraram o helicóptero, pô? Não tinha nem... Ué, Brecht. É o resgate do soldado Brecht, velho. Vamos. Você tá voltando com a gente, Lima? Tô, tô. Brecht, você vai... Você tá morto, você tá dentro da base? Como é que você tá? Eu tô aviso do jogo, gente. Mas você lembra se você morreu? Você tava vivo? Não, eu tava vivo. Tava dentro da base. Tá. Mano, mas... Mano, quantos lugares tem o seu carro, PD? Ô, PD, ô, PD. Tem três. Três, tá. Gal, a gente vai ficar na contenção e os caras vão resgatar o Brecht. Nossa, vai ser duríssimo. Ainda mais que esse cara aqui falhando, velho. Mas se... Calma aí, deixa eu me dar um contexto e resumo pra mim esses... Apareceu um helicóptero que tá agrando todos os zumbis. E aparentemente o BT e o Liminha ficaram tempo demais na base, moscando. E aí o helicóptero ficou em cima da base e a base tem bastante coisa. Não, não. Na base ninguém tá lá. A base tá tranquila, velho. Fica tranquilo. Mano, vocês sabem o caminho de volta? Porque eu não tô vendo vocês mais. Não, perdeu, morremos. Real? O carro, nosso carro morreu aqui também. Olha, Liminha! Olha, Liminha! Acabou. Os caras me mordeu dentro do carro. Mordeu dentro do carro. Morreu, o carro morreu. Minha bateu numa árvore. Morri, 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 morri. GG, meu item, GG, GG, LUT. Acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. O cara bateu numa árvore que não tinha como bater. Não tinha como bater na árvore. Aí ele bate... Nossa, tiro! É tiro! Chegamos, chegou. Peraí, peraí, vamos descer, vamos descer. Tem que ajudar, tem que ajudar. Que aí, pelo menos, a gente pega os itens do BT, velho. Liminha, se afasta. Minha foi de base? Eu saí do carro dessa vez. Eu achei que o meu carro tinha... Relaxa, relaxa, nós estamos chegando, nós estamos chegando. O BT, mata o quê? Nós estamos chegando, BT. Nós estamos chegando, BT. Lutei o BT aí, Lox. Lutei o BT aí. Então, tem que... Pega o loot dele, Lima, e coloca no porta-malas do seu carro. Deixa eu ver se o carro está pegando. Mano, vou dar uma olhada no carro aqui. Ó, vou cortar essa árvore aqui, Liminha. Ó, essa árvore que bateu em você, ó... Esquece o carro, esse carro não vai mais. Ó, não vai sair impune também essa árvore aqui, porra. Nossa, pega os itens e bota atrás da caminhonete. Pega aí do... Mas eu não tinha nada, pô. Eu já vou entrar no carro aqui, velho. Eu não vou voltar a pé, não. Ó, o Liminha vindo para o carro. Liminha, não me deixe aqui, guys. Por favor, eu estou com o móvel de você. Você não tinha nada, BT. Tinha minha mochila, pô. Pega a mochila do BT. É, a mochila, a mochila. Olha o Liminha falando que não tinha nada, velho. Liminha é danado, ele é danado. Tem espera aqui, a gente volta para o carro. Ele é danado. Sim. E quer esperar com ele, Gal? Quero não. E aí, eu estou na base aqui, pô. Parou, o helicóptero não parou? Não estou vendo nada. Alguém tem comida aí? Não tem comida. Nossa. Gal, você vai ficar com o Liminha ou você vai voltar comigo? Não, vou, vou, vou... Vou voltar com você. Tá, então entra aí, que a gente tem que buscar um carro antes de anoitecer, que seja 7 horas da noite. Vamos embora. Eu vi sangue no chão ali, eu lembrei do Brash, velho. Normal? Oi. Preciso que eu não estou sangrando. Você é forte, Brash. Tem gente aqui que tinha o Brash? Bicho, uma... Não, eu já entendo, rapaz. Oi, o PT, já vai criando personagens de novo. Estou criando. Mano, nesse começo que você é leigo, nem vale a pena ler, tá ligado, velho? O leigo vai ser só bala, velho. Não, eu mosquei porque o Liminha bateu na árvore, eu achei que eu tava, só tinha um zumbi na hora. Eu achei que eu tava safe, pô, porque, tipo, tava dentro do carro, saca? Só que já veio direto na jugular. Deixa eu ver aqui. Ó, lá você tá tranquilo. Mano, vocês sabem o caminho de volta? Pode, vai precisar de um carro pra quatro lugares que é alto. Não vai dar pra escolher um na beleza. Olha, Liminha, olha! Olha, Liminha! Eu tô, eu tô, eu tava vendo, eu tava vendo no replay aqui o BT. O quê? Caralho, o BT, ele tava moscando, vendo o painel do carro. Ele nem percebeu que o Liminha deu no meio da árvore, velho. Nossa, velho. Ele moscou, mamou, velho. Moscou, mamou. Oi, nosso personagem, ó, 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 a gente tá, ó, sete dias e quinze horas. Tá, a gente tá pegando um amor já, né, ó. Nós tá pegando um amor pelo personagem, velho. Ah, a gente vai passar aqui antes que, ó, você encheu um galão de combustível. Beleza. Vai ter zumbi aqui, vamos lá. Tá, a gente mata. Tô chegando, hein? Caralho, tem um zumbi. E essa pau aqui, Lauks? Tá quebrada, eu usei até o fim aí. Eu vou matando os das suas costas. Irmão, tem zumbi com força aqui na nossa base, viu? E eu vou entrar, eu não quero nem saber. Já levaram minha mochila pra base? O inimigo tá parado lá. O inimigo tá no mato. Entrei base, velho. Nossa, eu tô sangrando, nossa, tô muito capa. Ué. Você não tava bem? Eu achei que eu tava bem. Ué, mas como que você tá bem? Tipo, tô bem. E aí, de repente, ripou. Não, que eu comecei a ver umas marcas no chão, eu falei, nossa, tem sangue até da outra vez aqui. Aí, eu falei, ué, mas tá ficando um pouco de sangue, né? Hum, é ele. É ele, ele voltou. Ele voltou. Luvas, meu Deus. Como é que assume o lugar do motorista aqui no carro? Aí, ó. Vai apertar a V, vai aparecer. Achei. Ó, vamos largar. É assim que eu consigo ir embora com esse carro, tá voltando. Tá, esse carro dá pra ir, velho. Ele é duro, ele é duro. O Lauks vai falar que não dá, mas dá no coração. Dá no coração, Lidinho. Dá pra voltar no coração. Deixa eu te analisar aqui, peraí, peraí, peraí. Dá pra voltar no coração. Essa é a pistola não é boa, não, velho. Aberto a laça também de calcinha. Peraí, deixa eu te avaliar. Ô, Brecht, você vai ver, velho. Ô, Brecht, ele não tem complemento. Que isso, Brecht? Curativo. Ô, Brecht tá todo fodido, infeccionado. Eu tô mal. É no coração, é no coração. É no coração, Lidinho. Mas sabe nem a pedra que voltou com esse carro? Ele morre a cada um segundo. Eu avisei. É no coração, Lidinho. O Brecht vai ter que morrer, vem cá. Não, sai. Eu tô, eu tô. Calma lá. Eu fiz o que era em mim, mano. Pô, tô tão maletizado na calçada, bro. Mano, eu mato rápido. Ô, Brecht foi mordido, tá, galera? Ah, isso é padrão, velho. Isso é padrão. Infelizmente, pro Brecht, isso é padrão, velho. E traz uma comida, por favor. Gal, a gente tem que levar... Vamos pegar ele no posto. Não, não, não. 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 Ele é o cara que mais tem... Ele é mais descompromissado com a sobrevivência do personagem dele, tá ligado? Ele não liga. Morreu, cria outro. Olha lá, olha lá. Ele vai, ele é nesse método. Morreu, cria outro. Ele vai cortar cana no mato, descalço. Já viu alguém cortar cana descalço? Ele vai, ele vai. Anti-RP. Ele é anti-RP. Não, pelo amor de Deus, não use essas duas letras aqui, não, mulher. Ele é anti-RP. Não use essas duas letras aqui, não. Inclusive, é duro, porque o... O Brecht, ele não usa sapato, ele não tá nem aí, velho. Não, eu tô de tênis. Tô levando 12 pra você, linha. Mas, o Lauco, me ajuda aí. Sério, meu. Tô capa, velho. Tô infeccionado. Só morre, Henrique. Como você já foi mordido, é melhor você se entregar e nascer em Rosewood. Pegou? Pegou. Dá essa arma aí pra eu te matar. Mas dessa vez você usa sapato. Ô, Lauco, eu tô seguindo uma estrada marrom pra ver se eu acho alguma coisa. Aqui, ó, meu copo, aqui que eu vou rir. Não, B.O. 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 Não, não, não. Volta pra principal, é. É. Senão fica muito difícil de achar. A gente perde. É, ali minha. Mano, mas aí, as coisas do BT tá no porta-mala desse carro aqui, é isso? Tá comigo. Nossa, aí, aí. Tem que ver o que que tem no porta-mala, você falou que tinha três lugares, por que tinha um quarto lugar? Tinha geradora dentro dele? Achei que tinha três, porque o BT tava com o pai dos outros corais. Pô, tinha um gerador naquele outro carro, você tirou, né, Lauco? Você tirou, aquela hora que eu falei, tem um gerador? Eu tirei. Tirou, então. Então, beleza. Não, não tirei. Eu não tirei. Não, então vamos dar uma olhada no carro, vamos dar um... Mas tu tá arrastando o BT. Não tirei, mano, esqueci de tirar. Porra, quem vê do Enzo, tamo junto, viu? Te amo, parabéns pelo duplo pod, né, P3 e P2. Tamo junto com o barãozinho, né? Olha aí, quem vê aí, ó. Será que o BT tá fugindo? Sejam bem-vindos. Mano, se passa o que fala, mas não... Tamo aí tentando jogar um jogo de sobrevivência, pô. Tamo aqui tentando jogar... Morri, ele virou um clube e veio atrás de você, porra. Não, aí não, velho, aí não. Não, Brecht, eu queria... Nossa! Tamo clube dentro da base. Dois, né? Você morreu? Bate nele, BT, empurra, vai na mão. Vai na mão, espaço, espaço. Bate espaço. Aí, pisa na cabeça dele. Com o espaço também, empurra, empurra. E quando ele cair, você vai na cabeça dele e pisa. Valeu, Brecht. Valeu, Brecht. Pisa limpa pra gente, galera. Tudo bem de nós aqui, ó. Foi mordido, BT? Cara, vamos ver agora. Foi nada, foi nada. Sangramento leve, velho. É, tipo... Hum, aí... Foi do Brecht? Foi... Caralho, o Brecht, ele entra... Ele revidou, cara. Ele entra pra ser mordido e morder alguém de nós. É isso que ele... Ele entrou pra isso aí. Esse é o comprometimento dele. Eu tava transferindo meus itens. Eu tava transferindo meus itens de boa. Aí o BT deu causa... Esse... Aí... O homem chegou, Elininha. O homem chegou. Acho que era esse sim, né? Vamos fumar. Vamos fumar nesse carro aqui, ó. Eu acho que a próxima ao norte eu tenho certeza, velho. Então... Ah, aqui, ó. Aqui, aqui, tá aqui. Caramba! Fui mordido, fui mordido. Já me passa. Já me passa. Cadê vocês? Tá muito longe você. Abre aí esse menu. Abre aí esse menu, garotinho. Deixa eu ver. Tem... Tem doce aí na traseira. Tem girador aqui dentro, velho. Caralho, velho. Pô, alguém me manda o momento que o Brecht revidou? Alguém tá sem consigo? Eu vi, velho. Alguém... Alguém tem? Eu esqueci que virava zumbi depois, quando morria, saca? Aí eu fiquei moscando, velho. Pô, mas não tem comida, como tem... É melhor dar uma examinada no Limas, não é não, o... Mano, não vai caber o girador aqui. Tem que tirar item de dentro da... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá um barulho de arrombamento aqui. Os zumbis estão chegando com força, viu? Se vocês não vierem aqui... Não, não, não. Então tem que destruir a porta logo. Quer dizer, matar esses... Se eles estragarem a porta metálica, a gente não tem mais porta. Sério, meu, o BT tá fodido. Nossa. Mano, a gente vai ter que lutar, velho. Tem um analgésico aí? Agora não, mas... Morri, ele virou zumbi, veio atrás de mim, joão. Não, Brecht, eu queria... É, eu não posso seguir essa estrada aqui, cara. Temos um zumbi dentro da base. Você vai levar muito pra chegar. Ah, é? É, gente, você vai passar fome cedo. Olha, minha, veio um clipe do BT matando o Brecht. Manda esse clipe pra mim, poxa. Ele matou o Brecht e ficou cantando vitória. Caralho, esse carro aqui tá... Eu também come back. Brecht, eu vou morrer também com esse puta aí, velho. Não, já é. Eu vou ter papado em cima. Ah, mas tu ficou pá, Brecht? Eu só limpei, velho. Eu só limpei o que tinha que ser limado. Não, mas, ô Brecht, o BT precisava ter te matado, não é isso? E foi só o que os caras me ensinaram, os caras fizeram... Não, transferiu sim. Tá, que você tá sem nada aqui do... Mano, tem que subir na base, é. É, aí, aí. Se tiver gente batendo na base, você tem uma obrigação moral de quebrar esses caras, velho. É, é. Mas com o que que eu vou quebrar os caras? Vamos voltar na base, Likes. Não, é hip, a base é hip. Eu acho que a base é hip, tem muito barulho. Não, 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 não. Vocês estão aí, vocês estão brincando, velho. O pau tá atorando, meu amigo. Que é, que é, que é, que foi resgatar um amigo. Ó, o helicóptero passou, pelo menos, né? É, mas a... O pau tá atorando, tem que chegar. O helicóptero tem que beber a porta metálica, velho. Brecht, eu vou lá fora matar, hein? Tá, eu tô pegando alguma coisa pra bater esses caras. Calma, eu vou chegar buzinando, velho. Tá, não, não, vamos ver, vamos ver, porque eles alastram. Como eu não tinha nada, machado, um monte de coisa, minha mochila, pô. Já não tem machado aqui. Ué, vale, meia. Olha, meia, eu só não vou falar, porque eu vou ficar puto contigo. Não, não tem, não tem. Eu não vou ficar, eu não vou falar que eu vou ficar puto contigo, porque botou o carro na árvore. Ué, mas é você que ficou moscando dentro do carro, pô. Nossa, nossa, nossa. Não, não, peraí. Nossa, o brachá brilho, meu tio. Não, não, peraí. Ué, por que eu não tô conseguindo ver uma parte da... Peraí, eu não posso descer, cai, meu... Meu Deus. Ah, não, 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 vambora, 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 não, não, não dá, não dá, não dá. Vamos tentar não dar tiro. Já levei dois, relaxa, pai. Não, não, não tem porta. Não, mas é de chamar os outros de fora, dá pra cá, velho. Não, não, não dá. Não dá tiro, velho, não dá tiro. Salva a porta, salva a porta branca. Como que salva a porta branca? Levanta ela, abre ela, eu acho. Levanta ela, levanta ela, deixa entrar, deixa entrar. Não dá mais tiro, por favor, velho. Pronto. Ué, mas entrou o zumbi até por trás, quem foi isso? É, tiro... Nossa, que alaço. Ih, já arrombaram o outro lado lá, ó. Não, dá mais tiro, por favor, é isso. Arrombaram atrás, velho. O meu, uma carinha em pânico, ele não sabe brigar, velho. Aí, aí também é duro, hein, ó lá. Vai. Mano, eu vou arrastar uma partida, porque ele ficaram olhando os caras. Eles estão na cerca, velho. Caralho, peraí. Ó, tamo, tamo suave, tamo suave. Calma, tamo suave. Zero, zero mordida. Mano, eu vou tentar um rolê aqui, não sei se vai dar certo, velho. Beleza, calma, calma. Coraçãozinho. Caramba, eu tô no meio do nada na noite. Numa estrada do... Cara, mas eu vou falar, você tá melhor que nós. Porque o alastro aqui, o alastro aqui, ele foi... Ó, a proteção. Não, 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 não. Abra as portas, velho, eu acho. Não, mas tá safe. Ó, ó as barricadas, ó as barricadas. Ah, abre, aí tem muitos de mim, mano. Ó, eu não sei se eu escapa, tá? O Brecht foi mortido. Ripe. Puta, sirene desligou. O Brecht gritando. O Brecht gritando. Cara, ainda bem que eu fiz umas barricadas. Conseguimos limpar? Não. Quer dizer, eu tirei uns cinquentinha daí, mas eu não matei. Então, quer dizer muita coisa ainda. Nossa, o lugar que eu ia entrar tá cheio de zumbi. Eu tô com fome e em pânico, com sede e suado. Suado, moleque. Suado, velho. Cara, eu vou fumar um cigarrinho pra começar. Eu vou fumar um cigarrinho. É pra voltar pra base? Não, né? Eu vou fumar um cigarrinho. Se vocês conseguirem matar o que eu lá. Se vocês conseguirem matar o que eu lá. Nada, nada. É o Brecht. É o Brecht, velho. Olha o Brecht. Ah, eu tô voltando pra base. Não, é o Brecht zumbi. Ah. Vamos dar uma geral aqui. Pera aí. Beleza. Na frente aqui não tem nada. Não vai dar, não vai dar. Mano, não vou correr esse risco aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente é bom em fazer. Pera aí. A gente faz o esquema. Aí, beleza, hein? Beleza. Vou tentar fazer uma ação suicida aqui pra salvar a base. O que você pode fazer é, se tiver muito zumbi, aperta o quê? Dentro da base. Não, fora da base. E aí você vai gritar. E você vai atrair e os leve pra pra longe. Foi o que eu fiz. Eu tô tentando secar um pano pra me secar. Ah, aqui dá pra sair, não dá. Eu ativei uma sirene dos carros de polícia aqui. Ah, nice. God, God. Na delegacia? É. Mas os que estão na base lá não conseguem escutar. Ah, tem uns aqui. Da cirquinha pra cima tem uma galera aí pra lá. Mas... Tem uma gramba assim, merda. Caramba. Acho que aqui acabou. Esse garro. Caramba. Pera aí. Eu vou tentar chegar na base pelo leste, tá? Se eu for pelo oeste, tá acabado aí. É que nem a buzina. Pera aí. Eu acho que uns zumbis foram pra cima, não foi? Quando eu passei ali, uns zumbis foram pra cima. Olha lá. Tô levando a galera lá pro... Caralho. Pai joga. Vem. 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 Pode vir, porra. F. Beleza. Beleza. Os zumbis estão tudo aqui no... Pera aí. Deixa eu ver. Salgadinho. Vou comer metade. Muito doce. Salgadinho. Caraca lá, eu joguei muito aqui lá. Tinha uns zumbis me perseguindo. Eu setei o alarme, joguei no chão. E eles estão no alarme. Eles estão no alarme, eu saí. Nice. Beleza, hein, Liminha? Mano, o crowdio legal na sirene. Crowdio, a sirene crowdio lá. Eu fui lá dar uma olhada e realmente... Cara, eu estou em uma situação mais confortável, guys. Alguém me manda o link do BT versus Breast, por gentileza? Cara, foi a luta, velho. A luta do certo, velho. Deixa eu ver aqui. Ó, ei, ei, ei. Citação duríssima aqui, né? Vai, dá a volta aí. Ó lá. Aí, ó. E aí a gente pula. F. Beleza. Pô, como é que está a base em si? Safe. Meu pai do céu, velho. A mais e mais. Caramba, velho. Nem acredito, velho. Mais um de corrida. Peraí. Caralho, os bichos quebraram as portas. Os bichos... Caralho, velho. Tá rolando a voltada? Tá, a barricada aqui, velho. Ô, Breast, a barricada aqui, ó. Vamos tentar matar esses bichos aqui. Tem quantos aí? Acho que tem volta aqui. Tem uns quatro, velho. Quatro? Ah, então vocês já não param muito bem, velho. Eu tirei uns 50, né, daí. Corre, Breast. Mano, meu boneco, ele tá lento. Não, vem junto. Vem junto, vem junto. Beleza, eu tô indo pra te ajudar. O Breast foi mordido. Final, final. Aí. Matamos, acho que os da base matamos. Não, tem aqui. Tem uns dois aqui, eu acho. Um bocadinho. Mano, vê se não tem dentro, hein. Faz um scout dentro, velho. É, eu vou, eu vou. Mano, eu tô vendo ele. Ué, eles estão, eu acho que... Eu não sei, eles estão batendo a barricada, mas é por dentro. Eu acho que eles passaram por dentro da base. Meu Deus, velho. É bem possível, é bem possível. Caramba, velho. O que que rolou aqui? Nem sei como chegar lá por aqui. Ó, vamos sair aqui, aqui, ó. Pela, por aqui da... Não, é por dentro. Por aqui, por fora. Mano, vai pular aqui a janela. Mas ela tá cortada, Breast. Você não limpa isso. Isso. Tá lá. A gente resolveu a crise? Cara, tá aí. Eu vou dar uma olhada na garagem. Tem os dois aqui. Tem três aqui, eu acho. Tá. Ó, dentro da base tá ok. Eu vou dar uma olhada aqui fora. Nossa, eles quebraram a barricada? Não. Cara, foi perto do que... Perto do que eu imaginei. Tá safe. Não, que morre o quê? A gente não vai morrer não, velho. Cara, a gente passou. O drama, né? Eu vou olhar... Mas a gente ainda tem que pegar um carro e buscar o Liminha. Ele tá sozinho no mapa. Liminha, como é que você tá ali, Liminha? Cara, eu tô aqui. Eu tô andando em jim, matando uns zumbis. Você tá ali, né? Eu tô criando uma casca. Você tá aí. Criando uma casca. Mano, eu tô só secando minha roupa aqui, Limax. Desde já, a gente já te busca. Ô, Gal, mata meu zumbi que tá lá fora. Pera aí que eu tô cansadão, Breast. Pera aí. É... Cara, eu vou comer essa carne seca, velho. Carne seca pode comer, né? Seca mesmo, né? Beleza, ó. Cara. É... Onde que ele tá? Na porta da frente? De trás? Não, naquela... Sabe aquelas barricadas que a gente tava indo? Atrás. Atrás, é. É. Pô, meu boneco nem tá correndo. Mal pode andar, velho. Eu mal posso andar. Eu não... Eu vou deixar um pouco agora. Cara, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa máquina aqui. Ensanguentou, ensanguentou, ensanguentou. Pô, vocês sabem algum mais 4 aqui no personagem bom? E o que que foi, Breast? Mano, um mais 4. Você sabe algum mais 4 bom no personagem? Mike, como é que é? Vamos pra gastar aqui no zonas habilidades. Cara, eu não iria de mais 4, tá ligado? Eu ia de leitura. Ó, a leitura é 2, não é? É 2. Eu iria de... É que, é que assim, a leitura, antes de você ler, você já vai ter morrido de novo. Eu acho que é bom o que puxa as coisas rápido pro inventário. Eu acho que é bom. Mãos ágeis, né? É, mãos ágeis. É 2, beleza. É, você coloca o leitura dinâmica, acho que são 2 e 1. E é andarilho. Andarilho, eu não sei quanto é, mas andarilho eu acho muito foda, velho. Tipo, ele não é afetado pelas condições do clima, velho. E o Liminha tá sendo andarilho agora, né? Então, eu, velho. É bom lembrar. Não, limpa a casa. Tô voltando devagarinho, velho. Tô com medo que tinha muito zumbi no caminho, velho. A base tá cheia de zumbi, velho. Eu tô aqui. Largada ao Léo. A base tá cheia de zumbi? Não, eu tô dentro da base. Eu tô, inclusive, tô lavando uma roupa agora. Bateu faminta, velho. Ah, fui mordir de novo. Aí eu vendi. Aí eu vendi, aí eu vendi, 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 vendi. O primeiro momento, BT, ele é duro. Mas é God o jogo, velho. Acredita, BT. Não é um momento de incerteza, não é um momento de dúvida, velho. É porque, assim, esse jogo, sabe qual é o foda? Enquanto você não aprender a valorizar a vida, você vai morrer. Tá ligado? Você tem que dar uma valorizada, velho. Tipo assim, vamos lá. É apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi. O seu parceiro, que não tem carta, tá dirigindo o carro. Tu fica moscando, vendo o painel do carro? Não, não fico. Não fico, velho. Aí, você ficou, tá ligado? Apocalipse zumbi. Começou Apocalipse zumbi. Tu fica do lado do breche? Não. Então, ficou moscou. Então... Quando ele morreu no Apocalipse zumbi, você vai moscar do lado do corpo dele? Sair dando risada, comemorando? É, entendeu? E, tem... Cara, é duro, garotinho. Eu já sabia disso. Ah, então, peraí. O Sobrevivência Nível 1, a gente já sabe. Peraí, vamos ver o Sobrevivência Nível 2. Dar no chão. Aí, beleza, ó. Ó, já estamos no 2. Cara... Gal, como é que tá de zumbi aí, mortos? Mano, tem uma cota, velho. Tem uma cota. Não, a sua, a sua cota. Ah, eu? Deixa eu ver, por aí. Liminha deve tá alta, ele tá no mato. Tá cheio de zumbi aqui na base de novo, velho. Eu vou colar, eu vou colar. Eu só preciso me alimentar, mas não vai dar pra me alimentar na base. Ó, até o momento, 181, Lauk. Oito dias e uma horas. Tá com quanto? 222. Então, tá vendo? Eu tô tentando acompanhar o homem, velho. Você tá safe, velho. Não, 89 quilos. Tá duro, cara. A gente tá acima do peso. A gente... Ó, a gente tá ofegante, ó. A gente tá ofegante. É aquele rolê. Ó, habilidade, saúde, exercitar. Eu entrei, eu entrei por trás. Ó, aí, a nossa regularidade, a de gordo aqui, ó. Facilest. Eu vou dar, ó... Onde que eles estão, veste? Eu tô na fé. Eu tô na fé. Aqui eu tô na fé. Tô chegando. Eu já tô dentro da base. Tô dentro do perímetro da base. Eles tão cheios lá. Ó, Vitor, eu não fui mordido, galera. Eu não fui mordido, em momento nenhum, velho. Eu fui mordido. Inclusive, ó, eu posso tirar minha bandagem aqui. Aí, beleza. Que já tá 100%, velho. Você foi mordido, Lima? Fui, fui, fui. Eu não fui mordido, velho. Eu não vou dar nem zoom out pra não desanimar aqui, velho, mas... É, é. Vou matar o que aparece e beleza. Se chegar por trás, tô ferrado também. Ó, tá molhado ainda. Mas daqui a pouco a gente vai upar a arma, viu, Gal? Vamos exercitar, peraí. Ó, eu vou largar essa mochila. Vou upar a habilidade de usar a arma. Fazer, ó. Porque nosso boneco, cara, não é possível, velho. Hum, tá que perigoso, velho. 30 minutinhos. Cara, eu tirei uns 9 da frente da massa. Treino agora não, mas tem que ser, velho. Tem que ser. A gente tem que ter paciência. A gente tá, ó, a porta aqui tá fechada. A porta tá fechada. A gente tá tranquilo. A gente vem, velho. Beleza, todos mortos. Ó lá, ó. Ó, ofegante. Peraí que na... Nossa, eles tão destruindo a muralha. Ainda tá molhado. Ó lá. O Laux, ele tá num dilema aí também. Mas é aquilo, velho. Ó, tamo esperando amanhecer. Não, a gente não tá lavando roupa. A gente tá descansando. A gente tá se exercitando. A gente tá lendo. A gente tá entrando em forma. A gente tá treinando, cara. Mas ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 bis. Daqui a pouco eu já consigo dar esse gás. 7, 8 na parte externa. Eles vão derrubar o muro, viu? Hum. Eu tô no extremo da fome, velho. Tô no extremo da fome. Beleza. Ó, ó. Sentou. Sentou. Tô fraco, velho. Sobrevivência 2 deu. Ah, crowd jogando. A gente... Eu tô esperando. A cozinha tá com zumbi? Tá. Nossa. Aí, perdendo. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, ó. Ó, ofegante. Deu uma descansada. Ó, é só mais uma descansadinha. Eu fui perdido já. Já arrepiei. Eu não tô desesperado ainda porque não puxei a machete. Se eu puxar a machete, porque aí... Ó, aí. O bagulho ficou louco. Dá a descansadinha. Pera aí. Vamos parar. Não, mas já ficou louco há muito tempo. Já tinha que ter puxado já mesmo aí. Não, pera aí. Já tá duro. Tô tirando a galera aqui, né? Mas nice. Agora, a gente vai até o finalmente, tá ligado? Agora, a gente vai até o finalmente. Tão pesado? Tão pesado. Aqui, ó. Pera aí. Cadê nossa mochila? Mochila. Aqui, ó. Pegar. Aí. Depois equipar. Colocar nas costas. Beleza. Ué. O que que? Sobrevivência 1, 2. Joga pra cá. É isso. Pronto. Ó. Puxou. E vamos pro pau, porra. Ó, eu tô, tô, tô on. Eu vou limpar a cozinha. Meu Deus. Cuidado com as esquinas, viu? Cuidado com as esquinas. Nossa. 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 Eu cheguei, eu limpei uma horda e cheguei em outra. Meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus, Frajola. Chamou, vó. Cara, a gente tá bem. A gente tá bem. Larga minha churrasqueira. Larga minha churrasqueira. Larga minha churrasqueira. Peraí que tinha um bicho na porta aqui, né? Vamos deixar aberta? Cara, o pânico tá afetando muito o meu personagem, velho. É, mas aí você no ataque, no apocalipse zumbi, você botou um bicho que como é que é? Entra em pânico como? Não, meu, não tem nenhum rolê de pânico. Ele tá entrando em pânico. Sim, sim. Tipo, é porque tem muitos zumbis na frente dele, assim. Ele acaba entrando normalmente. Só que ele já não tá alimentado. Ele já tá na verde, velho. Bom, e o plano de vender essa base aí e construir do zero em outra cidade? Não. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Não, porque, Maranhão, eu vou fumar um cigarro. Cara, eu já tô limpando a base lá. Ô, Brecht. Eu já matei mais uns seis, sete, oito zumbis aqui embaixo. Vou limpar a cozinha do Liminha. O que me tá me preocupando não é o zumbi. O que tá me preocupando é o silêncio de Liminha e BT, velho. Velho, eu tô aqui meio que seguindo carreira solo. Tô numa casinha, tipo, tentando aprender o jogo, tá ligado? Essa é a good. Essa é a good. Você precisa dar esse... Aí você... Que assim, BT, se envolveu com o Brecht, se envolveu com o Liminha, é andar esse comecinho, sabe qual é a good? Você, ô, Lauks, cola aí, vamos fazer um negocinho junto, tá ligado? Eu com o Lauks tava dando tudo certo. Então... Nossa, levei aqui. Tem mais dentro, Galo? Caralho, nossa base não tem... Dentro, eu não vi mais. Meu Deus, mas fora. Fora? Fora, cara, pode levar uma legião fora, velho. Pera, eu preciso pensar nadar no marco, ver se não eu vou, vou, vou cair. Aí, me acharam. Eu vou arraigassar, velho. Pô, quem tiver calmante aí, por acaso, se achar calmante em zumbi, lembrando que calmante também acham corpos de zumbi. Quem que tá com o sireno ligado, mano? Sou eu, quando eu estiver falando. Não, 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 não. O Brecht tá nessa de vou levar ele pra longe já. O Brecht, eu preciso do leite sirene. E aí ele vai, ele vai. Se atrai ficar no marco também, velho. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai pra onde se acelera. Foi isso, foi lá. Não, não, Brecht. Não, 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 não. Aí você tá levando tudo de mato, tá ligado? Não, o mais God do Brecht é que a gente tem um perito no jogo, tá ligado? A gente tem um perito. Aí chega o Brecht, o senhor cueca e regata, e ele fala, não, 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 Lauque, você tá viajando. É isso aqui, ó. É God, não é?